A Batalha Central é uma batalha de MCs que tem interesse em difundir a cultura hip hop com a sociedade como um todo. A nossa ideia foi plantar o hip hop no centro e mostrar para as pessoas que existe um movimento organizado e que trata com respeito todas as pessoas e que não é nada daquilo que as pessoas costumavam pensar do hip hop há nove anos atrás. Assim como acho que na maior parte do Brasil a cena tinha dado uma esfriada legal, eu vi muitas pessoas parando de fazer rap e muitas fazendo e parando de fazer evento ou de levar seu rap no evento, então ficou uma coisa assim, acho que mais cada um na sua casa, cada um no seu canto. A cena estava bem fria quando a gente começou a Batalha Central, ela estava bem fria. Tanto é que alguns meninos que são mais novos acham que a gente começou a cena aqui, mas já existia uma cena muito forte. A cena do hip hop na cidade é complicado de você falar, porque existem dois momentos da trajetória do hip hop na cidade. O hip hop vem sendo construído aqui na cidade desde a época dos antigos bailes blacks, onde começou a se fazer rap, curtiu o rap, os DJs tocarem, discotecarem e tal. Só que os elementos, os quatro elementos do hip hop na cidade não se conversavam nessa época. Tinha até uma certa rincha, por exemplo, os DJs de baile, eles se negavam a tocarem música para os b-boys dançarem. Aí teve um cara no pisca, ele foi o cara que teve a lâmpada acendeu na cabeça dele. E ele falou, não, a gente está fazendo hip hop de uma maneira errada, não está legal do jeito que a gente está fazendo. Então ele conversou com uma boa parte dos DJs da cidade, com os b-boys que dançavam, com os grafiteiros, ele fazia parte da primeira crew de grafite da cidade. Ele conversou com os quatro elementos e falou, a gente está fazendo errado, vamos procurar fazer a coisa certa. Daí a galera gostou da ideia, abraçou e surgiu a associação hip hop. Aí surgiu o hip hop na cidade da maneira que ele deveria ser trabalhado, a gente enxerga que o hip hop tem que ser trabalhado. No primeiro dia, foi dia 13 de junho de 2009, foi um sábado, 8 horas da noite e a gente se encontrou aqui. A gente tinha pensado nisso uns 15 dias antes, falamos, vamos começar o mês e tal, a gente tenta fazer isso na praça. Mandamos convite por SMS, para o público, que na época a rede social era forte, era Orkut, mas também já estava na decadência e o Facebook estava entrando no auge e o pessoal meio que não respondia da forma que responde hoje. E aí a gente, vamos no SMS, o Daniel fez uma lista de SMS, pegou os contatos meus, pegou os deles, pegou o do Fabinho e começou a mandar para as pessoas. A gente chegou aqui pensando que ia estar lotadaço e tinha, sei lá, 10 pessoas no máximo, eram 8 MCs, a Evelyn e um tiozinho que estava na praça, até está na foto oficial da primeira batalha. Aí a gente falou, meu, talvez as pessoas não entenderam do que se trata, vamos ver se... E a Evelyn ficou na responsa de filmar tudo, né, porque a gente queria já criar um canal para já ir postando. Daí ela filmou, a gente, na primeira batalha postou no YouTube, começou a divulgar para o pessoal, ó, pessoal, é isso, venham ver e tal. Aí na semana seguinte, sei lá, deu 11 pessoas e assim nós fomos produzindo sempre, construindo, toda semana filmava, postava, mostrava para as pessoas, todo mundo achava muito legal, mas não vinha. Aí a gente falou, pô, está na hora de tentar ver o que a gente pode fazer para trazer mais as pessoas. A gente começou a ir para os eventos, não necessariamente de rap, fazer batalha na frente, para as pessoas verem do que se trata e convidava as pessoas. E aí começou a ganhar um público maior, que era de 30 pessoas. E foi esse público durante um ano, dois anos. E a gente ficou insistindo, insistindo, insistindo. No ano seguinte, para tentar dar um up, a gente falou com... Eu falei com o Emicida, aí ele me passou o contato com o irmão dele para a gente fechar um negócio. E a gente fez o primeiro aniversário da batalha, que foi no Benjamin Rockbar. Isso foi em 2010. E o primeiro aniversário da batalha foi o show do Emicida e o lançamento de um single do Daniel. A gente fez, acho que foi dia 11 de junho de 2010. Aí comemorando um ano e ali foi o momento que as pessoas entenderam o que era a batalha central. Acho que mais ou menos de 2011, 2012 em diante, ela começou a crescer muito. Tanto é que quando... E também a gente testou vários dias, né? Fazia de sábado, 8, 8 e meia da noite, poxa, a galera tem outro rolê. Ah, vamos fazer de domingo? Ah, acho que a galera está cansada do rolê de sábado. Ah, vamos fazer de quinta, que não é nem o meio da semana e nem a sexta? Daí a gente começou a fazer de sexta-feira. E daí, de sexta-feira, começou a ficar absurdo, assim, coisa de 300 pessoas e uma grande maioria já nem sabia por que estava lá. E daí que foi para domingo. E aí domingo ela reduziu de novo o número de pessoas, mas eram pessoas, e são até hoje, pessoas que vão pelo rolê. Acho que a evolução da batalha central foi através de persistência, fazer, independente de ter dois rimando, independente de ter quatro ou cinco. O boca a boca ajudou. Um falava para o outro quando encontrava alguém em um evento de rap ou que a gente achava que tivesse um público que estaria interessado, ou algum evento da casa do hip hop, ia falando. Então, o boca a boca também era importante. Mas as redes sociais, acho que foram as que mais trouxeram resultado. Então, divulgar, fazer página da batalha central, grupo da batalha central, criar os eventos, que agora é o mais forte no Facebook. E teve inserção também da batalha, aos poucos, nas escolas. E acho que isso também trouxe um público diferenciado, um público um pouco maior. Copa na África, tem branco e tem negão. Se fosse copa de rima, eu seria campeão. Você seria eliminado. No primeiro jogo, então, seria um esculacho. Sempre curti rap, né, meu? Desde moleque. E minha história com rap, acho que começa... Eu tinha uns 12 anos e eu tinha uns amigos que faziam rap. Foram uns caras que me trouxeram para a cultura, assim, que eu fiz a minha primeira letra. Nunca tinha me encanado de cantar, nada. Os caras que falaram para mim a respeito de fazer um som, começaram a me ensinar como fazer uma letra e tal. E a partir daí eu comecei a escrever minhas letras, sabe? Eu vim para Piracicaba, eu tinha 13, 14 anos. As primeiras pessoas que eu conheci aqui foram o pessoal da Casa do Hip Hop. Não conhecia ninguém ainda na cidade do rap, do hip hop. E a primeira batalha central que teve, eu fui convidado para participar. Nunca tinha feito freestyle. Não me consideram um MC de batalha, de duelo. Mas me chamaram e eu curto o rap, pô. É rap, faz parte do movimento, faz parte da cena. Daí eu apareci lá, eu fui na primeira batalha. E a partir daí eu acabei me envolvendo com a batalha, né? Pô, desde a primeira, meu. Foi massa. Você tá ligado, parceiro? É isso mesmo. Style verdadeiro. Então, aí, africano brasileiro. Aí, mistura, mestiço. Você tá ligado? É isso mesmo. A África também tem no Brasil aliado. Então vai lá representar. Na África, você já sabe, é o Brasil que vai ganhar. Dando aqui, tiozão. Arrima mais cabreira. Aí, o picha aí já tá andando de coleira. A mina tá na bota. Ligando até uma sola. Aí, o moleque já tá na sua hora de ir embora. Eu e meu primo, o Grime, a gente sempre teve esse negócio da música com a gente. Que falar alguma coisa. Isso já vem desde muito antes. A gente era molequinho, tipo, oito anos de idade e a gente queria encanar de escrever música. Aí, em 2009, foi a primeira vez que eu fui na batalha junto com o Felipe Gang. Isso daí foi bem no começo. Era no Bar do João ainda. Acho que teve poucas edições lá. E aí, em 2010, foi quando eu comecei aí mesmo. Como eu já escrevia, e daí eu comecei a ter mais uma facilidade por causa da batalha, por causa que isso daí, tipo, é uma escola de MCs, na real. Tipo, a evolução do MC vem a partir daí, porque você batalhar, você tem contato com o público, tem contato com o adversário, tem contato com diversas outras coisas que já vai facilitando. Então, foi mais ou menos nessa época, assim, 2009. Conheci a batalha central em fevereiro de 2012. Graças ao show do Marechal que rolou no Bejamim Rock Bar. No começo eu não sabia que ia ter batalha, eu sabia só do show, que era o show do Marechal. E chegando lá, eu fiquei sabendo que ia ter batalha, e lá eu conheci as batalhas. E depois, daquele dia, eu conheci o Matheus, que me levou para as batalhas na rua. Então, a batalha foi meio que um amor à primeira vista, tá ligado? Então, a partir do momento que eu conheci, eu já quis me envolver de algum jeito. E assim que eu fui, todos os eventos da batalha, tudo o que acontecia, eu sempre estava presente. E o jeito de eu me envolver foi na organização. Como eu não batalhava, sabia que eu não tinha o dom para o rap e tal, para fazer o rap, eu comecei a me envolver de outro jeito. Então, eu fui partir para a organização e comecei a fazer as camisetas da batalha central, porque as primeiras que saíram, foi eu que fiz e tal. E comecei isso aí, organizando. Toda a cultura ou musicalidade que vem de raiz negra, ela tem essa essência de se passar algo a mais do que só a música, só o entretenimento. Isso começa lá atrás, lá nos nossos ancestrais, lá na África ainda, quando o cantar falado começou. Ou com a musicalidade negra, antes do cantar falado. Quando a musicalidade negra nasce do quê? Nasce das religiões de matrizes africanas. Quando isso vem para as Américas, o cantar falado, toda a musicalidade, e essa essência, ela continua. Só que ela, cada região, ela ganhou uma particularidade. Vamos começar na América do Norte. Na América do Norte, os negros, eles perderam, eles não podiam tocar os instrumentos, foram tirados os instrumentos deles. Então, o que eles faziam? Eles faziam música, mas marcando nos dedos. No estralar dos dedos, eles faziam música. Aí começou a surgir o jazz, aí surgiu o rock, aí surgiram várias vertentes de músicas negras, mas isso já vinha de trás, não é uma coisa que surgiu do nada ali. Aí você vem descendo, você vem descendo das Américas, você para na Jamaica. Na Jamaica, onde surge o reggae. O reggae, ele é muito parecido, quase idêntico com o short maranhense. Aí você vem descendo, aí tem todos aqueles sambas que tem lá na Bahia, aí você chega aqui na nossa região, tem o cururu, que também é uma dissidência do cantar falado. Aí, quando o hip-hop nasce, ele já traz toda essa essência da musicalidade negra, de se fazer algo mais do que só interter. As pessoas, às vezes, têm algum preconceito, né? Porque sempre ele está associado à cultura popular. Há pessoas muito simples, na sua maioria, e que podemos até dizer que, não hoje, mas há alguns anos, eram pessoas mais velhas, analfabetas, que lidavam justamente com essa tradição. Então, em função dessa ligação com a cultura popular, criou-se um certo preconceito, e não uma valorização dessa cultura, que deve sim ser valorizada. E vamos lembrar, basta a gente tentar fazer um repente aqui, vamos ver que nós vamos ter muita dificuldade. Então, ele faz parte de uma tradição que vem desde a Idade Média e que hoje vemos aí na moçada, nos rapazes e moças que fazem justamente essas batalhas em que vão trazer aí um tema, um mote, né? E, a partir disso, constroem a sua fala poética. A batalha, ela realmente trouxe de volta a cena do hip-hop para o Piracicaba. Como eu disse, existiam outras pessoas fazendo, existem outras pessoas fazendo outras coisas que não estão relacionadas à batalha. e que não participam diretamente da batalha. Mas, a partir do momento que a batalha começou a acontecer, a gente começou a ver um movimento retomando a atividade, o hip-hop retomando a atividade. Os caras procurando produzir, o MC escrevendo música nova, o cara querendo participar, querendo mostrar o trabalho dele. E isso fez com que a gente começasse a perceber que tudo estava entrando num eixo e esse eixo era importante para a máquina funcionar. E a gente começou a perceber que a batalha em si, em si, ela é um fato histórico para o hip-hop da cidade. Para o hip-hop da cidade, em si. Porque tudo o que ela tem construído, nesses oito anos agora, é algo que talvez não acontecesse, talvez não pudesse acontecer e talvez vocês não estivessem aqui e talvez vários MCs que hoje estão despontando até o trabalho para outros lugares, esses caras talvez nem estivessem fazendo. Porque eles não tinham um evento que falasse com eles da forma que a batalha fala, que desse a liberdade para eles da forma que a batalha dá e que enfrentasse, desafiasse eles e não falasse sozinho. A Batalha Central teve muito fluência em tudo, desde a minha educação até eu me formar como um homem, tá ligado? Tipo, aprender a respeitar, a perceber que, queira ou não queira, a gente é criado de uma forma machista e a gente começar a ver essas coisas e começar a mudar no nosso pessoal, tá ligado? E na minha vida também mudou porque eu conheci o meu serviço, tá ligado? O que eu faço hoje é graças à Batalha Central. Eu trabalho hoje com arte gráfica e eu tenho uma confecção de camisetas e uma loja, que é onde a gente vende a camiseta que eu cremo trinta. Então, mudou tudo, tá ligado? Na época eu não tinha perspectiva em, sei lá, hoje eu sou um único empreendedor individual que fala, então eu não tinha essa perspectiva até conhecer a batalha, até acontecer tudo o que aconteceu. Então, a batalha mudou tudo na minha vida, tá ligado? A Batalha Central pra mim foi onde eu tive a minha autoafirmação mesmo, como pessoa também, não só como MC, porque foi onde eu criei um vínculo de amizade muito forte, onde eu conheci pessoas que agregaram muito na minha caminhada, como um ser humano mesmo. Me ajudaram a fazer aquilo que eu gosto, a gente conversa sobre diversas outras coisas, e também na questão de ser referência também, sabe? Porque isso me ajudou muito, porque por ver o pequeno, o Garnet, nas atitudes deles, a gente vê como um espelho também, sabe? Então, tipo, como eu já cheguei como um MC, aquilo foi me ajudando a criar a minha própria postura em relação às outras pessoas, questão do respeito, questão de saber o que falar, saber como falar, como se comportar em frente ao público ou não também, como com seus amigos. Então, tipo, isso foi muito o que aconteceu. Eu fui um cara péssimo na escola, péssimo, sabe? Não me dei bem com a escola, não me dava bem com os professores, não me sentia parte daquilo, sabe, meu? E o hip hop, ele me trouxe a consciência e a vontade de ler um livro, sabe? Então, assim, eu tenho um cara, um respeito muito grande pelo Garnet por causa disso, sabe? Meus primeiros livros foi por influência dele. Ele falava da importância de eu ler para ter um vocabulário melhor, sabe? Para ter ideias melhores, não só na batalha, mas nas minhas letras, para poder passar mais do que uma música, um ritmo que as pessoas vão curtir, sabe, meu? Para poder passar uma informação. Musicalmente, assim, eu acredito que Pequeno é um cara que... Eu conhecia o trampo que ele faz, tipo, no rap, o trampo dele no rap, eu conhecia antes da Batalha Central, antes de conhecer ele. Então, conviver com essas pessoas, sabe? Os outros MCs que chegaram depois, isso aí acrescentou muito tanto na minha vida como MC, como rapper, sabe? Tanto na minha postura de palco, quando eu vou cantar, como eu lido com o rap, como eu trato o rap quando eu estou cantando ele. Se não fosse a batalha, eu não sei onde ia estar agora, tipo... Eu não sei o que você vai estar fazendo, filosofia, não sei se eu ia... Sei lá, ter a vida que eu tenho hoje, porque antes da batalha, eu não era ninguém. Tipo, não que eu seja alguém agora, só que, tipo, eu encontrei muitos amigos, eu fiz muito vínculo e eu estou trabalhando com música agora, eu estou trabalhando com rap, tudo por causa da Batalha Central, né? Tipo, pensar para um lado. Só que uma coisa que eu descobri que foi, tipo, que a batalha diminuiu a minha glicose, sei lá, muita adrenalina na hora. Eu não sabia disso. Foi a segunda batalha que eu batalei, que foi contra o Garnett, que o Garnett me ajudou ainda, que, tipo, ele nem me atacou, ele praticamente deixou eu ganhar. Só que a diabetes é outro fator também que ajudou, influenciou eu começar a batalhar, porque eu sempre gostava, só que, tipo, eu tinha vergonha de fazer as coisas. Daí, depois que eu descobri a diabetes, eu, sei lá, eu fiquei pensando, tipo, que não tinha sentido eu ficar retraído e fazer as coisas. Minha motivação é a formação mesmo, a formação de, a formação pessoal, a construção de vínculos entre as pessoas. Ela virou meio que uma escola e ela é muito importante para quem está chegando. Então, acho que, enquanto tiver gente chegando, é importante que ela continue e, claro, sempre se renovando, sempre adaptando, sempre buscando incluir. a batalha pesada e sangrenta, vão pro alto e grita o seu crânio! Grita! Cultura de rua, inspirativo, coisa econômica, cuidado que se trabalha, é uma coisa acadêmica, cuidado com o que fala, não vai causar uma polêmica, porque senão você fica com a mente anúnica. Pode que eu dou um salve geral, porque isso daqui sempre foi batalha central. Cultura de rua, ou cultura dentro de casa, porque cê sabe quem vai invadir o praça. Jornalismo, Unimap, o que cura é pro rap, vamo fazendo o rap, ideia de que era moleque, cultura black, de rua on the streets, nesse beat, fazenda rima e cada rima é um hit. Pode crer, isso daqui é Unimap, tá levantando até quem tá na Unimap, meu mano, então cê sabe bem que isso daqui é cura pra mim, por isso que toda vez eu tô bem. Seja Unimap, Unifest, Uninesp, pouquinho. Vai. Desculpa. É, só vai pros erros de gravação.